Muito obrigado. Querida, pela primeira vez, o Brasil tem mais desempregados que empregados. Esses dias o IBGE divulga a análise do mercado de trabalho brasileiro e esta recebou 49,5% da população economicamente ativa no Brasil está desocupada. Por outro lado, nós podemos considerar que se juntarmos este contingente imenso de desempregados com aqueles que estão desempenhando ou desenvolvendo atividades precárias, sazonais, intermitentes, nós hoje podemos considerar um universo de aproximadamente 100 milhões de brasileiros numa situação extremamente precarizada no país. Como é que você está vendo esse quadro? E como é que você avalia a nossa capacidade de proteção social, de acolhimento social e, ao mesmo tempo, de proporcionar condições básicas de sobrevivência? Em dezembro de 2014, foi vendida ao Brasil a ideia que o PT tinha destruído o país, que o país estava destruído e, por isso, era necessário um golpe de Estado, como deram no país, com todas as circunstâncias que já conhecemos, e que era necessário para que o Brasil se reconstruísse. Como é que você está vendo esse quadro em plena pandemia, querida? Que horizontes nós podemos tirar dele para o futuro também? Por favor. Tem que liberar o som da ministra. É verdade. Sou eu aqui que estou no meu comando, no meu som, para não atrapalhar. Obrigado de novo, deputado. É uma alegria estar com vocês. Eu acabei, no começo, não cumprimentei o Fabrício, que está aí conosco, o nosso secretário, Gasparin, Angelina, obrigado pelo apoio aí, pelo convite. E cumprimentar todos que estão nos ouvindo, né? Movimento de Atingidos por Barragens, que eu já trabalhei com eles tantas vezes, o MST, a Frente Brasil Popular. É muito importante a gente estar junto nesse momento, que é um momento de união de forças, né, deputado? Você começou falando de uma coisa que eu acho que é muito, muito importante e que, tocando nessa questão, é a primeira vez que a gente tem esse número de desocupados no Brasil. Mais da metade da população, em idade de trabalhar, não está ocupada. E uma parte dos que estão ocupados estão subocupados, na verdade. Não só com trabalhos precarizados, intermitentes, ganhando muito menos, com horas vagas, trabalhando menos do que gostariam. E tem um dado que eu acho que é muito importante, que também, para mim, me chamou muita atenção, que hoje a gente fala muito de... A gente, toda vez que acompanha os dados do IBGE, o dado importante é de desempregado, né? Então, a gente fica olhando, ah, o dado é desempregado. E não aumentou tanto, assim, o número de desempregados. A gente está com, mais ou menos, 11 milhões de brasileiros desempregados. Só que tem um outro número escondido que você, a pessoa, não está procurando emprego. Então, quando a pessoa não está procurando emprego, ela não é considerada desempregada. São 26 milhões de brasileiros que estão em idade de trabalhar, não estão trabalhando, e quando são perguntados, você está procurando emprego? A pessoa diz não. Aí eles começaram a fazer uma outra pergunta. Por que você não está procurando emprego? Tem duas respostas. Uma, porque eu estou com medo de pegar a Covid-19. Segunda, porque eu sei que se eu sair para procurar emprego, não tem emprego. As lojas fecharam, tem lojas que fecham. Tem restaurante, tem loja, barbearista, tudo de beleza. Um conjunto grande, principalmente de micro e pequenas, que fechou e não vai abrir mais. Então, se a gente somar esses 26 milhões de brasileiros, com mais 10, 12 milhões de desempregados, nós temos 38 milhões de pessoas que não estão trabalhando e gostariam de trabalhar. Nunca isso aconteceu no Brasil. E o que eu acho que é mais importante a gente dizer, que isto não é um problema resultante só da pandemia. ele é um problema resultante da falta de atitude do governo. Porque tem países, a Alemanha, a Inglaterra, mesmo a Argentina, então não vamos falar só de país rico, mesmo a Argentina, vários países no mundo, onde o governo está tomando a frente para evitar que essas empresas quebrem, para evitar que as pessoas sejam demitidas, para evitar que o desemprego aumente. Não é o caso do governo brasileiro. O governo brasileiro, primeiro, o governo Bolsonaro, primeiro, nem queria criar aquele auxílio emergencial, que agora, felizmente, depois de muita briga, nós conseguimos prorrogar. Então, eles não queriam criar o auxílio emergencial, e teve pressão, 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 eles resolveram criar um auxílio emergencial de 200 reais. Aí, não criaram. Como não criaram? Um mês depois da pandemia, já no Brasil, os deputados e senadores se reuniram e aprovaram 600 reais. Aí, o governo resolveu implementar, mesmo assim, implementou mal implementado. Por quê? O que o governo tinha que ter feito? Primeiro, já ter se preparado. O Brasil, o vírus chegou no Brasil, três meses depois. Então, a gente já estava vendo aquilo chegando, a nuvem de gafanhoto chegando, e o governo não fez nada. Quer dizer, podia ter se organizado, podia ter chamado os secretários, nós estamos com o secretário aqui hoje. Resolveram implementar o auxílio emergencial sem ouvir as pessoas que entendem do assunto, que conhecem a população pobre, que conhecem a população desassustida. As coisas não são iguais, né? Chegar na ilha, chegar com o auxílio emergencial na ilha do Marajó é diferente de chegar com o auxílio emergencial no centro de São Paulo, é diferente de chegar aí em Belém, né? Então, nós estamos falando de realidades completamente diferentes. Quem conhece essas realidades? A rede de assistência social no Brasil todo, né? Os governos estaduais, os governos municipais, tinha que ter sentado com os nossos secretários e ter organizado como isso ia acontecer. até porque não pode ser a sua renda. As pessoas têm muita gente desassistida e não é só porque não tem dinheiro, né? Então, o auxílio emergencial foi fundamental, ele foi, na verdade, um processo de criação dos partidos de oposição, né? Que pressionaram o governo e aprovaram no parlamento, felizmente o parlamento tomou essa iniciativa e agora, de novo, o governo tinha até autorização já para prorrogar, ficou dizendo que não ia prorrogar, que não ia prorrogar, criando essa instabilidade toda, né? Imagina uma mãe pobre, uma trabalhadora doméstica, por exemplo, que nem está podendo ir trabalhar e que está em casa sem poder trabalhar, portanto, sem dinheiro, né? Precisando desse auxílio emergencial, não sabia se ia receber o mês que vem ou não e agora ele diz que vai prorrogar só por dois meses, né? Nós estamos defendendo que a prorrogação tem que ser durante o período que a gente tiver em situação de calamidade no Brasil, não tem sentido o auxílio emergencial ser menos tempo, se as pessoas têm que continuar ficando em casa, se cuidando, né? Então, o governo federal deixou de tomar um conjunto de atitudes, não repassou todo o dinheiro que ele podia estar repassando para os governos estaduais e para os municípios, não organizou e coordenou um conjunto de ações, então, a situação no Brasil, ela é muito pior do que poderia ser, eu acho que essa é a principal questão que eu acho que a gente tem que se dar conta que o Brasil tem muitos países pobres que não contam com os ativos que o Brasil tem, né? Seria muito pior se eles tivessem levado a cabo tudo isso que eles estavam planejando, né? Então, a gente, imagina se o Brasil não tivesse o SUS, o Sistema Único de Saúde, imagina se o Brasil não tivesse o Sistema Único de Assistência Social, imagina se o Brasil não tivesse os bancos públicos, a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, imagina se a gente não tivesse essa estrutura funcionando, governo federal, estados e municípios, que o governo federal abandonou o sistema, mas os estados e municípios estão tentando criar uma situação para garantir que a população tenha o acesso mínimo com o que eles estão podendo fazer. Então, a situação é muito mais grave do que ela poderia ser, isso é uma questão muito importante. Não sei se vocês viram uma informação que eu acho muito estratégica, do Sérgio Rezende, que foi ministro nosso da Ciência e Tecnologia e que hoje ele é cientista, pesquisador, no consórcio do Nordeste, professor no Rio Grande do Norte, o Sérgio, ele, o Sérgio Rezende, eles fizeram um trabalho mostrando que 80% das mortes que aconteceram no Brasil podiam ter sido evitadas. Então, duas em cada dez mortes só aconteceriam se o governo federal tivesse tomado as medidas todas, de ajudar estados e municípios a garantir que as pessoas ficassem em casa, a criar essas condições. Então, oito pessoas em cada dez morreram, então imagina, nessas 60 mil mortes, a gente poderia ter evitado quase 50 mil. Então, é muito, muito grave a situação no Brasil e poderia ter sido evitada. Então, tratando aí da área de direitos humanos, que é a sua principal frente de atuação, secretário, o direito humano à vida está em risco, o direito humano à alimentação está em risco. Então, essas são alertas importantes. Isso não quer dizer que a gente não tenha o que fazer, eu acho que a gente tem muito o que fazer. Depois a gente pode falar um pouco mais de futuro, mas vou voltar a bola para não ficar também monopolizando aqui o tempo, certamente o secretário quer falar e você também, né, deputado? Obrigado, Tereza. Toma um cafezinho, querida, para se manter acordada aí nesse frio. Inocêncio, por favor, Inocêncio,